Apenas um segundo, ele chorava, virou para mim e disse, eu estou com fome, vamos almoçar? E eu disse, claro, podemos ir almoçar. Mas, em seguida eu disse, eu pensei que você havia me convidado aqui para orar, para orar por chover aqui. Foi nesse momento que ele se virou e olhou para mim. O que ele disse mudou a minha vida, mudou minha perspectiva na maneira que eu pensava no relacionamento com o mundo. E eu estou certo de que você pode mudar a sua perspectiva também. Eis aqui o que ele me disse. Um pouco antes eu falei, eu pensei que você havia orado para que chovesse. E ele disse, não. Ele disse, se orasse pela chuva, a chuva nunca aconteceria. Porque, no momento que pedimos para algo acontecer nesse mundo, quando pedimos por algo, estamos afirmando apenas que isso não existe agora. Queremos que você pense sobre isso. Quando pedimos ao universo por algo, significa que tudo o que pedimos, ou perguntamos sobre, ou pedimos para aparecer, ou pedimos para acontecer, não está presente no momento. Dessa forma, estamos realmente afirmando no campo a mesma coisa que nós esperamos que mudasse. Eu espero que isso esteja fazendo sentido no campo quântico que falamos no último episódio. Você deve se lembrar que esse campo é o recipiente para todas as coisas. É a ponte entre nós e o mundo, entre o que acontece aqui dentro e o que acontece lá fora, e ao mural em nosso mundo, para o que afirmamos ser verdade em nossos corações. Por isso, se você pensar sobre isso, faz todo o sentido. Se você está pedindo chuva, o que eu pensei o meu amigo David iria fazer, e se você, ele pedisse isso, o que ocorreu em seguida, é o que o campo interpretaria. Essa informação entenderia como um pedido pela falta de chuva, porque a chuva não está lá. Então, eu olhei para ele, para o David e disse, se você não olhou para a chuva, o que acabou de fazer? E ele respondeu, quando eu fechei meus olhos, eu senti a sensação de que a chuva já aconteceu. Eu senti a sensação, mas o que senti, e ele disse, visualizei em meu vilarejo, com meus pés descalços na lama, e ela está lá, porque choveu bastante. Ele disse que senti o cheiro, de que tipo de cheiros, o que são sentidos, quando a chuva escorre pelas paredes, de barro em nosso vilarejo. Ele disse, não sentir um sentimento que se sente quando eu ando pelos campos de milho, que estão altos e toca em meu peito, enquanto ando sem camisa, e a plantação está lá alta, porque tem chovido muito. E ele disse, eu senti a sensação de que minha oração já foi respondida. e depois de graças pelo que já aconteceu. Ele disse, naqueles poucos segundos, ou senti os sentimentos, e eu dei graças pela chuva. E tudo já ocorreu. Essa é uma história muito poderosa para mim. Ilustra um princípio quântico, porque é uma enorme diferença entre trabalhar em direção ao resultado e começar o processo como se o resultado estivesse no presente. Eu convido você a pensar sobre isso. Quando eu era menino, crescendo em uma comunidade rural no norte do Missouri, passei muito tempo trabalhando em uma fazenda, um ambiente rural, carregando feno, mandando cercas, cuidando de aves, treinando, cães de caça, alimentando vacas, todos esses tipos de coisas. Eu tive algumas lesões nas minhas mãos, nas minhas pernas. O tempo todo, eu lembro que minha mãe sempre dizia para mim, e era algo muito bem intencionado, mas ela dizia que a cura iria acontecer lentamente, ao longo de um certo período de tempo. Ela dizia, vai curar um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco no dia seguinte, até que essa dor passe. E se nós avançarmos isso, se pensarmos dessa forma, se aceitarmos que é precisamente a forma como a cura acontece, esse é um caminho linear de pensamento sobre o mundo. E eu não estou dizendo que é certo ou errado, bom ou ruim, porque há momentos em nossas vidas, em que definitivamente queremos pensar de maneira linear, definitivamente queremos pensar de forma linear. Quando você está conectando várias coisas, se você está trabalhando em uma linha de montagem, em uma fábrica de automóveis, e você está montando o carro que eu poderia dirigir posteriormente, naquele ano eu quero que você seja linear, eu quero que você faça tudo passo a passo, trabalhando em direção ao objetivo. Quando os cientistas projetam ônibus espaciais para projetar a Apolo, ou para levar um ser humano para a Lua e trazê-lo de volta, houve um processo linear, passo a passo, cada um construído na sequência do anterior. Então, eu estou fazendo uma distinção. Algumas vezes, há momentos em que é bom pensar de forma linear, e é bom agir de forma linear, mas o que nós acabamos de descobrir, a ciência está dizendo que nós não estamos vinculados pelas leis lineares da física, como as conhecemos. Hoje, e que temos a capacidade de estarmos em ambos os mundos, e quando se trata de nossa cura, há uma enorme diferença entre trabalhar para a cura, e a partir do resultado, que a cura já aconteceu. Ou, no caso do meu amigo David, partir do resultado, que a chuva já aconteceu. Bem, fomos para a cidade mais próxima, Novo México, almoçamos naquele dia, e assim que voltei para a minha propriedade, mais tarde, naquela mesma tarde, algo começou a acontecer. Algo que nós não tínhamos visto por muito, muito tempo. grandes chuvas negras começaram a surgir nas montanhas de sangue de Cristo, e começou a chover naquela tarde, e choveu, e choveu, e choveu, a tarde toda, choveu a noite toda, choveu toda a manhã seguinte. Foi uma confusão, pois houve muita chuva, as estradas estavam inundadas, os campos foram inundados, muitas construções cederam, porque a chuva estava tão seco, que não pode suportar toda aquela chuva. Então, eu falei com meu amigo David, pelo telefone, e eu disse, David, está uma bagunça. Eu disse o que estava acontecendo. Não para, deixa eu ver, desde ontem à tarde, ele ficou quieto, apenas por um instante, e depois ele me disse ao telefone. Ele disse, essa é a parte da oração que os anciãos nunca poderiam descrever. Eles não poderiam dizer como parar a chuva. Eles me disseram como fazer a chuva começar, mas eu nunca aprendi o que devo fazer para pará-lo. Então, estou compartilhando essa história porque as razões, uma das razões é que eu não posso dizer a você, como um cientista, eu posso provar como um cientista que a oração de David teve a ver com a chuva que aconteceu. Eu tenho que dizer que existe uma alta correlação, uma alta correlação entre o tempo em que a oração foi oferecida e quando a chuva aconteceu. Uma chuva que não aconteceu dessa maneira nos cinco anos anteriores. Temos que dizer como cientistas que uma alta correlação porque a ciência não parte do lugar de onde se pode abraçar o mecanismo, a causa e efeito. Bem, eu assisti ao noticiário naquela noite, naquela parte do Novo México. Nós fomos capazes de conectar as estações de TV de partes do Colorado, do Sul, do Colorado e parte do Norte do Novo México. Me lembro do meteorologista da estação de TV do Colorado mostrando o tempo e ele mostrou o sistema de baixa pressão vindo através do Norte do Colorado e bem sobre a área de TV e sistema de baixa pressão caiu e fez um loop ao redor do Norte do Novo México onde estamos e veio de volta e que a baixa pressão o que trouxe a chuva agora me lembro do meteorologista ele recuou e olhou para isso e percebeu o padrão de aparência muito incomum ele recebeu a informação de que o sistema de pressão acabou de cair e tudo o que ele disse foi em vão e tudo o que ele disse porque ele não podia explicar o que estava acontecendo então estou compartilhando isso com você de uma perspectiva da vida cotidiana de tradições indígenas eles aprenderam em suas vidas como eles aplicam os princípios quânticos sem usar esse termo de maneira muito real em suas vidas